Eu chamo um torcedor aqui, holandês, holandês, ele fala espanhol, cuidado, fala espanhol, habla espanhol comigo Não sei, não sei Eu falo assim, eu não entendo Corneto aí Corneto, maluco Tá parecendo um PV no carro, maluco Vamos torcer pra Holanda, agora Vocês ajudam que ele tá olhando aí ou não? Oh, por que, meu louco? Holanda, Holanda Holanda, Holanda Holanda, Holanda, Holanda Holanda, Holanda Oh, quem gritar Holanda vai ganhar amendoim! Holanda! 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 Holanda, garoto! Holanda! Certo, Holanda! Ganhou! Pega aí, meu irmão! O pai tá precisando ou não? Tá não! Depois voltamos, se eu não for lixado aqui, maluco! Até mais! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Um, dois, três, vai Gravando, pô Feinomino, fale com o povo por gentileza, o microfone é seu É isso aí, pô Galera tá ali, ó Mostra lá, Rafael Vai lá, Feinomino Deixa eu perguntar aqui, vem cá Como é que é ser mandado embora ao vivo assim? Porque você não tá trabalhando, tá dando entrevista Eu não sei Eu tô por fora Não vai entrar, não? Não Tá por fora? Tô Vamos entrar, ué Não, não posso não Você não tem nenhum quilo de alimento pra me prestar aí, não? Não, tem não Hã? Tem não Meio quilo Não, também não Paga o lanche, então? Não tem Também nada? Não, não tem nada Nada escondido aí, pô Tem não Então, pode estar liberado, então Tirar a foto Você tem um quilo de alimento? Ué, nós dá um jeito aí Não, tem que ter um quilo de alimento pra tirar a foto Também? É, ué, pô Metade das doações, você sabe que é minha ali, né? Atenção, como eu estou credenciado, eu posso entrar Vamos tentar ver se o fenômeno entra sem o alimento Tá cansado já? Calma, para, então para, para Toma uma aguinha Cansado, pô Cansou? Cansei Então vamos entrar Vamos tentar Vamos ver se o fenômeno entra sem o alimento Eu tenho um quilo de carne no dente, posso entrar? Poxa vida, olha só É isso aí, galera Tá chegando aqui a doação Né? Metade é minha Olha ali, ó Ó o cidadão E aí, cara, beleza? Como é que tá? Feijão demais Trouxe um quilo de feijão aí? Foi Ou foi pro bar? Feijão Feijão? Foi E como é que o Leão fez? Feijão Não aguentou não, pô Hã? 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 Tem que fazer o DNA Faz o DNA? DNA Vamos, presta sorvete aí Isso aí, galera Tomei o sorvete do carro, vambora Ei, não Tá vendo aquele picolé dessa senhora? Eu queria um pedacinho, vai lá Você quer? Quer Vem cá Moça Ele tá querendo um pedaço de seu picolé Você dá um pedaço? Eu acho que não deu não, bebê Ela não gostou Muita gente fugindo hoje do serviço Olha só Todo mundo Metade de Goiânia Tá com Metade de Goiânia tá doente hoje É isso aí Conferimos um pouco dos bastidores No último dia de treinamento da Seleção Brasileira Já já tem um Treves Fenômeno? Tô indo ali, eu volto daqui a pouco Então vai lá Compre dois pastéis pra mim Tô com fome Cadê o troco? Uma famanha frita também O que mais? Acho que ali naquele barzinho tem um disco Três de queijo Três de queijo Dois de carne Pode até ser um uniforme também Tá? Tá chato Tá chato Tchau É isso aí galera Bom Até já Pois é Agora o resto da campo Não porque Milhãozinho gostoso Tem lá do Tatico Barato todo dia Ao lado do Treves De ouro maluco É Que papel Que programa de índio Que você me chama maluco? Treino da Seleção Brasileira Vamos lá? Não Que treino da Seleção? Vamos Vamos embora Vamos embora Que Argentina não maluco Pô Que Que Chamava o treino de la Seleção Brasileira Que programa de índio maluco Vamos embora Ô Eu achei o Runei Runei Ó o Runei aqui ó Meu pai Jogou comigo lá Ô Runei Como é que você tá lá em Manchester United? Ah Tá meio parado lá Vixe Que Vem pro Brasil Ver o que que dá aqui No futebol aqui É então Eu vim atrás do Teves Eu tô atrás do Teves Atrás do Teves Você achou Agora Agora o que você quer? Eu quero que o Teves Fique na frente Do Eu tô Eu canto Valeu Runei Você achou Um torcedor aqui Holandês Holandês Ele fala espanhol Cuidado Fala espanhol Hába espanhol Hába espanhol comigo Não sei Não sei Fala assim No rio Da seleção Estamos Juntamente Com a Holanda Entendi nada Como não Maluco Coi neto aí Coi neto aí Eu não entendo Coi neto aí Coi neto Maluco Tá parecendo Um PV no carro Maluco Vamos Vamos torcer Pra La Holanda Agora Agora Vocês ajudam Gritar Holanda Aí ou não Hã? Por que Loco? Oi Holanda 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 Quem gritar Holanda Vai ganhar Amendoim Holanda 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 O pai Tá precisando Ou não? Tá não Holanda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto